O exemplo número 2 diz o seguinte, encontre a equação das curvas de forma que a parte de cada tangente entre o eixo x e o ponto de tangência seja dividida em duas partes iguais pelo eixo y. Atenção que o exemplo número 2 é semelhante ao exemplo número 1, mas vamos ver aqui uma particularidade em termos gráficos. Então, tenho aqui o meu eixo na vertical, eixo 2y, meu eixo na horizontal, eixo 2x, a minha origem. Então, vou idealizar uma curva, y igual a f de x, sobre um ponto, existe uma reta que passa por L. Esta reta é chamada de reta tangente, vou designar por L. Ela vai dividir tanto o eixo do x em duas partes iguais. Então, faço a projeção no eixo do x, vou chamar isso como sendo ponto A, com coordenadas x e 0. Este ponto, na outra extremidade, vou chamar de ponto M. Então, estou a considerar que esta distância é x, e de igual forma, esta distância também será x. Esta distância, eu vou chamar de y. Este ponto de convergência P, tem coordenada x e y. Tenho o meu ângulo θ. Então, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo retângulo, e vou representar este triângulo retângulo para análise. Tenho aqui o meu ângulo θ. Tanto é que eu tenho x mais x, teria 2x. E, como cateto oposto, tenho y. A minha hipotenusa não tenho nada. Tanto, tenho cateto adjacente, cateto oposto. Aplico a definição da tangente, de igual forma. Tangente de θ será igual ao cateto oposto, y, sobre o cateto adjacente, 2x. Temos a reta tangente, e esta reta tangente tem uma certa inclinação. Então, vamos aplicar a definição da inclinação da reta tangente. Então, a inclinação da reta tangente pode ser calculada pela seguinte expressão. Tangente de θ é diretamente proporcional à derivada de y, ou seja, d de y, sobre d de x. Então, igual às tangentes, digo que tangente de θ é igual à tangente de θ. Isto implica que y, sobre 2x, seria igual a d de y, sobre d de x. Este d de x passa como numerador, e y passa como denominador. Isto implica que d de x, sobre 2x, seria igual a d de y, sobre y. Associadas funções, em funções diferenciais correspondentes, o que eu faço? Vou integrar no próximo passo. 1 meio integral d de x, sobre x, seria igual a integral de d de y, sobre y. São integrais imediatas, então posso rapidamente escrever o resultado. 1 meio logaritmo natural do módulo de x, mais logaritmo natural do módulo de c, será igual a logaritmo natural do módulo de y. 1 meio passa como expoente, pela propriedade, e depois aplico a propriedade da soma, não é? Desses dois logaritmos naturais. Portanto, logaritmo natural da reta quadrada do módulo de x, que multiplica a c, será igual a logaritmo natural do módulo de y. Isso implica que, elimino os logaritmos naturais, teria módulo de y, seria igual a raiz quadrada do módulo de x, vezes c. Elevamos os membros ao quadrado, teria y ao quadrado, será igual a raiz quadrada do módulo de x ao quadrado, c ao quadrado é igual a c, por isso escrevo simplesmente c. Isso implica que y ao quadrado será igual a c, vezes x. Esta é, então, a equação das curvas, de forma que cada parte da tangente entre o eixo x e o ponto de tangência seja dividida em duas partes iguais pelo eixo dos y. Como resposta, diria que esta é, então, a solução do exemplo 2. Vamos para o exemplo 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura